Você não vai nunca mais enganar meu coração Vamos lá, Genildo Pitu Aquela infeliz dizia que me amava eternamente Mas nunca passou na frente lá da minha moradia Eu dizia todo dia, tu vai me fazer traição Ô besta fera do cão, miséria do satanás Você não vai nunca mais enganar meu coração Valeu, Genildo Ele e seus gracejos Meu peito se apaixonou pela sua boniteza Mas por sua safadeza o nosso amor não brotou Por onde você passou com a sua ingratidão Joguei o espinho no chão Para eu não ir atrás Você não vai nunca mais enganar meu coração Muito bem, Lenélson Você disse que seria, depois de tanta tormenta Água para a alma sedenta Fogo que me aqueceria A musa da poesia em um tema de paixão Mas deu fim à relação Como fosse um tanto faz Você não vai nunca mais enganar meu coração Ô verdade, grande poeta Não adianta enviar mensagem de madrugada Porque já estou curada Não vou ceder nem voltar Na sua forma de amar tem muita contradição Então pra que ligação? Se não vou correr atrás Você não vai nunca mais enganar meu coração Valeu, poetisa Francisco Araújo Eu tentei, você não quis Eu insisti várias vezes Porém, passaram-se os meses E hoje eu estou mais feliz Meu peito sem cicatriz Não quer mais um vacilão Tome pitu com limão Mas de mim não vem atrás Você não vai nunca mais enganar meu coração A cachaça saiu Parabéns Milene A gente E assim Nós concluímos a mesa Né pai? Tome pitu com limão